Salve, salve galera! O vídeo VaptVupt aqui, né, falar do São Paulo, né, que Bruno Rodrigues pode voltar, né, aí não sei, né, aí vamos ver, ainda o Grêmio querendo ele, né, mas vamos ver o que pode acontecer, né, vamos ver o que pode acontecer se é, São Paulo tem que ter muito dinheiro também, né, porque não vai ser pouca grana, tá, vai ter que ter muito dinheiro, não é pouco dinheiro, tá, e São Paulo, Grêmio não sei se vai pagar também, né, essas coisas, Grêmio não dá essas coisas também, né, né, então, é, que eu me lembro, o Grêmio não ganhou nada, né, São Paulo já ganhou a Copa do Brasil, então, vamos ver o que pode acontecer, né, é, deixa o dedo no like aí, largo o dedo no like, e comenta aí o que vocês acharam, você não é inscrito, se inscreva, e valeu, boa tarde, e até a próxima galera, valeu, até mais, tchau, tchau.